Bom, essas são provocações típicas de um artista, não é? Portanto, eu, aliás, acho que é muito importante percebermos uma coisa, que às vezes há umas confusões aí. Hoje há uma grande relação entre arte e ciência, e eu acho que isso é muito importante, e o meu trabalho em particular, mas em outros artistas, e portanto hoje fala-se muito da arte e ciência. Mas uma coisa é evidente, um cientista é um cientista, um artista é um artista. E um cientista, quando escreve um paper ou quando faz uma conferência, tem que ser muito rigoroso naquilo, muito objetivo naquilo que diz, é muito rigoroso, tem que demonstrar aquilo que está a dizer. Para um artista, continuo felizmente, porque eu acho que isso é importante, a não ter que ser nada objetivo, não ter que demonstrar nada, não ter que ser nada objetivo.